Principalmente ouvi essa explicação pelo irmão Miguel Espina em algumas aberturas que o senhor lhe dava de fazer e até mesmo em ordenações de servo o irmão Miguel explicava sobre a obra de Deus aqui no Brasil quando o senhor enviou o irmão Luiz Franciscão aqui em 1910 e começou e que teve os primeiros batismos aqui no Brasil no ano de 1910 se deu o primeiro batismo em Santo Antônio da Platina no Paraná depois de lá ele veio para cá e esteve aqui também pela região aqui da estação ali da estação da luz onde encontrou também um grupo de pessoas e ali se não me engano foi o segundo batismo eu me foge o número agora, se era 12 ou 22, alguma coisa assim o segundo batismo foi aqui em São Paulo depois daquele ano mesmo retornou aos Estados Unidos e veio aqui ao Brasil dez vezes sempre ficando aqui de seis meses, um ano ou até mais ficava junto, doutrinando, explicando a palavra de Deus e dando também uma luz que o senhor lhe deu muito sublime de dar caminho e ensinamento para aqueles que o senhor ia preparando para trabalhar no ministério que ninguém fosse assalariado, que ninguém ganhasse um dinheiro do povo mas que todos servissem de coração e servisse a Deus por fé, servisse a Deus por crença servisse a Deus por devoção para a vida eterna e ensinou não trabalhem pelo pão que perece mas trabalha pelo pão que permanece todo o dinheiro, tudo o que a pessoa ganhar nesta vida fica aqui bem-aventurado quem trabalha e a junta um tesouro no céu de maneira que então deu caminho para os anciães ensinamento aos anciães depois mais adiante foi constituído os diáconos e depois nos anos para frente veio a descentralização no ano de 63 onde foi também criado também as administrações por todo o Brasil e o senhor o recolheu o Luiz Francisco o senhor o recolheu ele no ano de 1964 no setembro de 64 o senhor o recolheu mas antes de o senhor o recolher ficou pronta a congregação aqui do Brás que foi no ano de 56, Dorival 54 em 54 foi a abertura da congregação aqui do Brás os irmãos aqui de São Paulo do Brasil os que atendiam a obra escreveram falaram com ele pedindo e até insistindo que ele viesse para cá para atender a abertura da congregação do Brás ele respondeu dizendo dez vezes o senhor me enviou no Brasil mas agora orei o senhor o senhor não me envia as vezes que ele me enviou eu fui e agora não há necessidade de eu ir porque certamente eu indo aí muito povo que já é grande o povo na obra de Deus aqui no Brasil vão pôr os olhos de mim e aquele é o franciscão aquele é o servo todos iam admirá-lo por aí é o que ele achou que seria um inconveniente que tiraria o povo dos olhos do senhor para olhar nele e ele escreveu dez vezes o senhor me mandou agora ele não me manda o que eles tinham que conhecer já conheceram que não é o franciscão é nosso senhor Jesus Cristo eles já conheceram o rosto que é eterno é o rosto de Cristo então Deus não me envia e para cá não veio então isso foi no 54 e no 67 o senhor o recolheu e quando se chegava a época do senhor o recolher está num relato num livro e ele então pressentia que a vida já estava indo embora e então ele pedia para os irmãos estar com ele lendo a palavra e nos últimos momentos da sua vida ele pediu para alguém que lesse o salmo 49 e lá no verso final diz quando lia este salmo no 49 nos últimos versos está lá escrito porque este Deus é o nosso Deus o nosso guia e o nosso fiel guarda fiel até a morte quando terminaram de ler ele soleteu repetiu o verso e dormiu com o senhor deixando para os irmãos americanos esta fala quando Deus me recolher não gastem dinheiro em honrarias em soltúmulos santuosos e nem flores e nem reportagens revistas e jornais dinheiro que Deus preparar não gaste com estas coisas pega os dólares que Deus preparar manda para o Brasil para a sociedade bíblica brasileira para poder ver como doação para a sociedade bíblica brasileira vender a bíblia mais barato para que o pobre possa ter a sua bíblia dentro de casa e disse ainda nada eu tenho nesta vida a não ser esta casa para morar e uma sepultura ao lado da minha esposa Rosinha que quando o Senhor vier buscar-me em nuvens de glória da sepultura sairemos e junto encontraremos com o Senhor nos ares a obra está aqui essa grandeza de obra ninguém ficou rico com o evangelho mas o evangelho é que enricou o coração de todo o homem que creu na palavra então irmão esses mesmos passos e esses mesmos procedimentos já estamos nele há 110 anos e louvado seja Deus e todos que aqui trabalham nesta obra por misericórdia de Deus é Deus que ajuda e é Deus que faz então nós louvamos a Deus porque aqui o nosso líder é nosso Senhor Jesus Cristo quantos servos o Senhor colocou nessa obra todos eles irmão com muita e muita humildade deixou exemplo que não tem jeito de errar é só acompanhar na mesma pisada aonde eles chegaram nós também chegaremos Deus seja louvado amém amém